E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal E hoje eu vou falar pra vocês um airdrop bem rapidinho aqui, certo? Só pra avisar mesmo a vocês Lembrando que os links vou estar deixando na descrição do vídeo E é um vídeo bem resumido sobre esse airdrop E pra você estar participando desse airdrop é bem fácil, bem simples, certo? Vou deixar o link na descrição do vídeo E outra coisa também, vão ser aqui galera, pra você prestar atenção Vão ser 500 pessoas vão estar recebendo 40 dólares Isso mesmo, 500 pessoas vão estar recebendo 40 dólares, beleza? E galera, é o seguinte Vamos lá, como você pode ver aqui Lembrando que nós temos aqui o Twitter Esse Twitter eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Pra você vir aqui, ó Lembrando também que esse link aqui, que é o link do airdrop Faltam 3 dias aqui pra você completar todas as tarefas aqui Pra você seguir no Twitter Aqui nós temos dois grupos de Telegram Você retwittar aquele post lá, certo? Aí você segue no Twitter de novo Ou do Twitter Retwitter Retwitter E coloca a sua carteira da BEP20 E aqui nós temos o link de referência, beleza? E aqui vai abrir mais 80 mil 80 pontos 180 pontos pra você estar fazendo Belezinha? Eu vou estar fazendo aqui rapidinho Se tiver alguma complicação Eu vou estar mostrando pra vocês Galera, sobre o retwitter aqui é bem fácil Você vem aqui, ó Apertou no retwitter, beleza? Aperta aqui Certo? No botãozinho embaixo Você vai ser direcionado pra essa página aqui Onde você vai estar retwittando Essa paradinha aqui do airdrop Que eles anunciam, beleza? Esse aqui é o link do airdrop É, vou estar aqui o retwitter Certo? E apertar aqui Curtir, beleza? Pronto, feito aquilo lá É só isso Aí você segue aqui no grupo do Telegram Que é bem simples Esse aqui já estou seguindo já Certo? Nós temos outro retwitter aqui A gente vai estar retwittando, ó Bem fácil mesmo Apertou aqui Pronto E esse aqui é o link do airdrop Ou retwitter do airdrop Aí você faz o retwitt e curte, beleza? Aperta aqui Ok E nós temos outro retwitter Já nesse retwitter aqui Que é o último que a gente vai fazer Aperta aqui retwitter Certo? Mas depois você vem aqui, ó Aperta cat twitter Porque esse aqui é o principal Então a gente vai ter que fazer o que? É marcar pelo menos dois amigos Beleza? Aperta aqui, ó Cat twitter E aqui Esse a gente vai marcar Pelo menos três amigos Desculpa, não é dois não É três amigos Eu errei, viu? Aperta aqui, tal Marca três amigos Coloca três arrobas aqui Vai e dá o reto o item, beleza? Aí aqui você coloca Sua carteira da BEP20, ó Bem fácil mesmo E pronto Finalizamos aqui nosso airdrop, beleza? Ele dá mais opção aqui Pra você estar fazendo Se você quiser fazer, faça Beleza? Tem algumas opções aqui Você está no Medium Esse aqui mais Telegram, tal E esse aqui mais Deixa eu ver o que mais Esse aqui Aqui não discorde E por aí vai, beleza? Não vou fazer isso aqui Mas vou deixar só o link Pra vocês aqui Na descrição do vídeo, certo? Faltando três dias aqui Só nesse Fazendo esses processos Eu ganho 90 entradas Mas tá aqui, galera Se eles realmente pagarem, certo? Vamos agradecer aqui Esses 40 dólares aqui Que a gente vai receber Então, galera Por hoje é só Certo? Fazer um vídeo só rapidinho Só mostrar pra vocês aqui Uma airdrop Uma novidade no mercado De airdrop E se você quiser Só preencher o formulário E deixar acontecer aí Mais ou menos daqui a 15 dias Eles vão estar distribuindo Esse airdrop Beleza? Aquele forte abraço Tamo junto É só o começo E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho